A sapateia não aprende no meu batalhão Meu fute vai morrer, por onde que são joão Só não chora quem não tem coração Meu fute vai morrer, por onde que são joão Só não chora quem não tem coração A sapateia não aprende no meu batalhão 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 Meu fute vai morrer, por onde que são joão Só não chora quem não tem coração A sapateia não aprende no meu batalhão 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 Amém. Amém. Amém.